Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Google, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aí um vídeo sobre as atualizações do Black Desert, vai ser um resumo, que foram feitos de 27 de setembro de 2017, e se você for inscrito eu peço que você curta, compartilhe e ative as notificações, se você ainda não se inscreveu, se inscreve em, se inscreve no canal, porque assim você consegue ver os vídeos que eu vou postar amanhã, depois e depois, né, ou também vídeos que eu já fiz, vídeos passados, beleza, lembrando pra você também, curta lá minha página no Facebook, me siga no Twitter, no Instagram, e em todas as vídeos sociais que desejaram. Bom galera, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá, sobre as atualizações, eu vou falar aqui mais dos resumos, do que foi feito, chegou a classe 9, que é a Kunoichi, foi dado algumas alterações aí, tá, para a loja de pérola, né, com os itens aqui da Ninja, ela tem as skills parecidas com a do Ninja, só que ela parece que tá usando uma fralda, né, velho, meu desacos, sério, sempre sem roupa, né, mulheres e garotas, garotas luas, enfim, né, paciência, 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 eu acho que deu ruim aqui, apertei onde não deveria, mas, ora é, opa, já voltou, mas, beleza, aqui é a Kunoichi com outra roupinha, mas, elegante, elegante, aqui tá o Ninja, ó, pacote do Ninja e da Kunoichi, né, e a pacote é da Iniciante, né, bom, o negócio é o seguinte, é, além deles terem colocado a classe 9, veio uma opção que todo mundo tava querendo, né, que é para o desempenho, você pode vir aqui, ó, tem aqui essa barrinha nova, e tá aqui, ó, ocultar outros personagens, em caso de concentração de muitos personagens, em um mesmo lugar, você não vai enxergar ninguém, por exemplo, nos Arca, vai fazer os Arca, cara, usa essa opção, as pessoas vão sumir instantaneamente, eu usei lá, cara, e só dava para ver o boss, era muito legal, cara, muito legal, agora, se for, é, GVG ou PK, o cara pode dar PK e ele vai aparecer, né, mas, se for, sei lá, 50 players, tipo, pense nos caras matando o boss, os caras vão sumindo, você não vai ver isso, então, durante o boss, às vezes, você pode estar correndo para o lado usando skill e vai travar a sua tela, cara, é sério, cara, infelizmente a sua tela trava, você vai usando skill e do nada você tá usando skill e fica assim, ó, você quer andar e você fica preso, por quê? Porque fora da cidade você bate nas pessoas, você não consegue atravessá-las igual tá acontecendo aqui dentro da cidade, tá, é uma coisa muito louca isso, aqui você só trava nas coisas da cidade, já nas pessoas você pode entrar dentro do corpo delas, dentro do cavalo, etc, né, e também, é, além dessa opção, veio uma opção que muitas pessoas estavam esperando, que é a troca de itens, aonde você vai comprar e você vai ter aqui a sua pré-compra, isso é muito legal, cara, você vai lá, é, dar uma olhadinha no, no mercado, aí você fala assim, ah, cara, eu tô precisando aí, sei lá, comprar, vou comprar aqui uma arma principal aqui, eu quero um arco longo, mas eu tô esperando aí um, uma, uma liverto aí, tete, eu tenho grana, opa, então, o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou colocar na pré-compra do arco liverto tete, né, porque ele já vai ter sido denunciado, um item antes pra você comprar, ele já tem que ter entrado alguma vez no leilão, tá, ou no caso, no mercado, por exemplo, vamos colocar aqui liverto, outra coisa também que mudou, é que agora a busca, você pode colocar tudo em minúsculo, não é mais case sensitive, por exemplo, eu quero comprar aqui um liverto do, não, vamos colocar aqui um item melhor, cara, um zarca, né, zarca, zarca, se eu, tá vendo aqui, tá bem pouco, né, as vendas de zarca ainda, né, então, você vai colocar aqui, vai colocar aqui pré-compra, todo mundo sabe que pra comprar uma zarca de verdade, o preço mínimo é 94kk, mas você pode sim oferecer aqui 96kk, se eu tivesse essa grana, mas eu não tenho, então, não vai deixar, e você vai colocar a quantidade que você quer, ah, só quero uma zarca, se fosse, sei lá, pedra, se eu colocaria, ó, eu quero pagar, na pedra de aprimoramento, um valor X, né, vamos setar aqui, ó, fragmento duro, ó, quero pré-comprar aqui o fragmento, por 1600 mesmo, então, vou colocar aqui o valor que eu quero pagar, 1600 e 1, aí, cara, meu valor ainda é maior, então, eu vou conseguir comprar esse fragmento, aqui, por 1600 e 1, né, se eu coloquei na minha pré-venda, ou seja, o meu lance é maior, e ele já nem entra aqui, e eu não preciso ficar abrindo essa tela, entendeu, eu não preciso ficar abrindo essa tela, só coloco aqui, né, o valor, e que eu quero comprar 1, agora, se eu quiser comprar, sei lá, eu quero comprar 2, ele vai alterar o valor aqui, que eu tenho que colocar aqui em cima, ou, eu posso ter essa grana aqui, e colocar a grana aqui no leilão, entendeu, que nem, ó, tá pra comprar, ó, ou seja, ninguém pagou o valor que o fragmento custa, ou por falta de dinheiro, ou por falta de cena, porque eu não sei, assim que você colocar na reserva, o item vai cair e vai ser vendido por esse valor, né, se eu clicar aqui, ó, meu dinheiro aqui no armazém, provavelmente vai sumir, né, e ele, e o jogo aqui, assim, também, em forma, é, da seguinte maneira, se você, é, vai comprar, e você conseguiu comprar, vai chegar o item como carta, só que o preço, é, máximo, ele vai ser maior que o lance feito, ou seja, se a pessoa colocar aqui, 1kk, 600 e 2, o que eu acho muito impossível da pessoa fazer, né, vai ser, não vai vender, entendeu, às vezes eu posso querer comprar por um valor mais barato, e a pessoa pode colocar por um valor mais barato, porque ela viu que ela colocou 1.600 e não vendeu, ou seja, vai começar a virar uma espécie realmente de leilão, aonde pessoas vão começar a pagar mais caro em um determinado item, tá, isso sempre acontece, né, e as pessoas vão querer comprar mais barato, então, quem tá tentando não vender, não vai conseguir vender, quem quer vender mais rápido, vai diminuir o preço, e quem não tiver problema de dinheiro, vai comprar por mais caro, e vai inflacionar de novo, né, assim como aconteceu justamente com as pedras negras de aprimoramento, né, aqui, essas pedras da arma, e a pedra de armadura, cara, isso daqui era 350k, olha o valor que já tá hoje, eu posso aumentar e colocar que eu quero pagar 300k em cada uma? Posso, posso colocar 250k? Posso, e assim o leilão vai fazer, possivelmente, um novo valor, sobre a questão de demanda de oferta e procura, porque isso ocorre, ó, já vendeu e não tem mais nada, só caindo o valor daquela pedra, tá isso, até alguém aumentar ou querer pagar mais, tá, então assim, suponhamos que eu quero, é, sei lá, porque eu quero pedra de armadura, aí eu vou dar meu preço, coloco 1, coloco 100, 200, algum preço aproximado, coloco na pré-compra, assim que cair, se eu tiver na fila, beleza, não vou precisar voltar aqui, caiu o item lá, o item não vai nem entrar pra leilão, cara, pra sorte, né, cara, o item caiu, o sistema olha, ah, esse cara vai pagar tal coisa, já vai direto pra pessoa, sem rolar dados, sem porra nenhuma, pelo menos isso não foi explicado, tá, então isso é minha grande dúvida, é minha grande questão, será que realmente vai pro maior, o cara que mais pagar, entendeu, será que vai existir um monopólio? Não, o cara vai comprar os itens dele, alguém mais cedo ou mais tarde tá fazendo dinheiro com essas pedras, vai fazer isso, entendeu, é que nem eu, eu cheguei no momento do jogo que eu já tenho todos os meus itens amarelos, né, os itens aqui que eu preciso amarelo, não tem item laranja, então eu não preciso mais, por exemplo, da base aqui em cima, entendeu, planalto de média aqui que eu precisava de casca de árvore velha, não preciso, eu não preciso mais de sangue do tirano, só que de contrapartida, eu não tô mais fazendo sangue do tirano, e eu não vendi também a casca de árvore velha, porque eu não fui pra ultimove, eu também não vendi mais traço de salvagiria, é que eu sei que as pessoas precisam do traço de salvagiria, entendeu, então eu simplesmente não faço, cara, não faço, tá, eu tô andando em whatever, né, agora, saber o que é o selo brilhante dourado do supervisor do trabalho, ah, tá, isso daqui é do evento, whatever, cara, isso daqui é do evento, foda-se, então o que acontece, pra mim fazer dinheiro agora, eu gosto muito de grindar e fazer quest, então assim, o que eu tiver fazendo, de sei lá, casca de árvore velha, cada uma vale 4k, eu posso colocar um valor depois, se eu conseguir, talvez o valor máximo lá, aí o pessoal vai te pagar mais e vai encarecer o preço, do mesmo jeito que aqui, ó, minério de zinco, a platina eu deixei minerando ainda, a platina, até com 125, deixei minerando ainda cristal bruto, porque são alguns itens, cara, que sei lá, por 5k vale a pena vender a unidade, entendeu, aqui, por exemplo, sei lá, teria 500k de platina, só que demora 3 dias pra fazer isso, é muito sacal, velho, o que eu tava conseguindo fazer, era o galho do monge, né, bastante, até aqui, eu tenho bastante em calfe, aqui, ó, o galho do monge, é, seiva de abeto, seiva de cedro, seiva de betula, entendeu, a seiva de abeto, cara, vendeu muito rápido, e seiva de betula, nossa senhora, cara, vendeu muito rápido, não sei o que as pessoas estão fazendo com isso, já de cedro ninguém precisa, né, e também esse daqui, o caroço de árvore velha, então assim, eu não tenho mais como, é, fazer grana, justamente, é, por conta de, isso, é, um item que não tem como, você, pegar, é item de pérola, eu não posso fazer uma pré aqui, eu não posso vir aqui e fazer uma pré compra, entendeu, eu não consigo fazer a pré compra, é, do gato, por exemplo, entendeu, ó, preço, eu não consigo comprar isso daqui, sério, eu não consigo, entendeu, já, já até meio que tentei, mas simplesmente não vai, ah, Gudo, você tá mentindo, não, cara, eu posso tentar fazer aqui o gatinho, ó, mas simplesmente eu não consigo, cara, e eu já tenho também, é, um gato, então, cara, não faz sentido ter outro gato, eu nem sei porque que esse gato dá o cancelar o alarme aqui, não sei porque que tá aqui, mas, ah, suponemos que vem o cachorro, entendeu, cachorro mal criado, cachorro da neve, geralmente o pessoal, é, pega muito um desses dois, eu não consigo fazer uma pré compra, porque é item de pérola, entendeu, então, assim, eu gostaria de conseguir fazer isso daqui, gostaria, cara, mas não vai funcionar, entendeu, esse é um grande, é um grande dilema, um grande, uma grande questão, né, que não é possível você tá adquirindo itens de pérola, certo, eu posso colocar aqui, ó, pão, pão, armando aí, ó, reserva, vamos ver, ó, o item não pode ser reservado pra recomenda, porque é um item de pérola, item de pérola não funciona, beleza, outra coisa também que o pessoal falou, é que o brinco de bares, que tá aqui a 25k, ele está dando, quando você aquece ele, ele está dando pedras, né, se você chegar aqui e aquecer ele, ele está dando pedras, afiadas, e pedras e fragmentos de defesa, eu não sei, entendeu, pra mim ele só deu isso, rubi e prata, tá, mas no próprio site, ou sim, acho que é isso mesmo, cara, no próprio site diz que, aqui, ó, é, brinco de bares pra vender, não venda, simplesmente derreta, entendeu, porque você pode conseguir um componente bom, pela produção dele, é difícil você pegar um brinco de bares e derreter, cara, gastar aqui, ó, que nem eu, vou gastar aqui, ó, 50k, vamos derreter mais um, ele pode dar uma pedra, o item que tá dando fixo, que é certeza que vai vir a pedra, só que o valor também é o mesmo, o valor é equivalente, isso que eu acho bem louco, assim, sabe, o que que acontece, é o, esqueci o nome do item, que dropa nos elmos lá, o item, é, Scarla, o colar Scarla, e o colar Bencho, mas cara, eles são, eles custam 1kk, entendeu, então, não tem muito o que fazer, tá, o que é Scarla, é esse colar Scarla, ó, ele realmente já custa 1kk e 800, e ele vem aqui a pedra dura, tá, e o outro é o Bencho, né, tem o colar de Bencho, que custa 4kk, que realmente custa o valor da pedra afiada, esses dois aqui, é difícil de dropar, a taxa deles é de 1%, ou 2%, ou até 7%, dropa no elmo, no elmo, né, e, cara, você vai pegar ele só pra aquecer ele, e pegar uma pedra, entendeu, então, se você tentar fazendinho lá, etc, você vai fazer aquecimento, vai fazer isso, tá, então, isso foram as atualizações, se você gostou ou não gostou, cara, paciência, entendeu, deixa aí nos comentários do vídeo, eu vou continuar, é, mudando, já vou mudar meu jogo de novo, porque agora, é, eu tô tentando fazer failstacks aqui na cidade, é, ainda tá difícil, eu pensei assim, ah, vai ficar mais fácil fazer dinheiro, ou agora eu só preciso fazer dinheiro e comprar, é, itens que eu quero dar pré-venda, mas que item eu quero comprar, cara, eu quero comprar umas arca, né, eu não tenho outra coisa pra comprar, ah, o Grunil, o Tri, não, eu vou tentar colocar meu Grunil, o Tri, porque eu tenho um monte de item, mas eu posso vender tudo, o que seria o mais correto, tá, e mais barato, seria realmente eu pegar um elmo, aqui, já que dá pra fazer isso, colocar um valor aqui, no elmo, sei lá, um Tri, aí depois eu junto mais uma grana vendo o Tri e compro um Tete, e assim, foda-se, cara, entendeu, literalmente, tá, aqui, ó, tem o Tete Grunil Supremo, e tem o Tri Grunil Supremo, eu posso chegar aqui e juntar 80kk? Posso, entendeu, porque daí eu vou vender tudo, porque eu já vou pegar um item que já vai estar Tri, então eu vendo tudo que eu tenho, em vez de ficar tentando fazer o item Tri, juntando dinheiro e ficar se ferrando, agora já dá, com a pré-compra, você já consegue, cara, entendeu, vai no mercadinho, junta todo o teu dinheiro e coloca na pré-compra, demora, demora pra caramba, entendeu, mais uma hora você talvez compre, ou não, sabe, não tem prazo, beleza, então eu vou voltar a fazer minhas missões, vou verificar o que eu preciso comprar, eu tô tentando seguir o bom senso do jogo, mas tá difícil, ah, eu também ganhei esse negócio aqui, o pacote de joia, abriu somente um, nossa, nem sabia que era assim, vai vir a joia, whatever, a joia mais whatever de todas, né, velocidade de ataque, velocidade de conjugação, meu Deus, luva, vou deixar pro meu mago, o negócio vale 300, cara, eu acho que é isso, estiração de memória, não sei, ela deve ser de evento, pra variar, sempre é de evento, acho que é isso, galera, por hoje, gostou das atualizações, curto e compartilho, e deixe aí, o que vocês acharam, se a atualização foi muito bosta, vocês esperavam algo mais, se agora realmente tá valendo a pena, é, ficar farmando dinheiro e deixar na pré-compra, porque, cara, o que a gente precisava era isso, deixou na pré-compra, foda-se, entendeu, já era, tá ligado, deixou na pré-compra, não tem mais estresse, simples assim, pelo menos eu penso assim, tá, eu vou mandar lá pra, sei lá, vou mandar pra cá, já tá, eu fiquei de derreter esses, eu fiquei de derreter esses, esses cintos de bares, só pra ver o que acontece, né, então eu vou receber eles aqui, vou finalizar o vídeo, derretendo esses cintos, aqui pra fazer face tech, aqui pra vender, mais grama pra vender, aqui pra fazer duo, aqui pra derreter, eu pensei em derreter também, o anel da bondade, ou fazer no máximo face tech, o anel da bondade, que é o droga, até se não me falha a memória, cara, não tem muita anel da bondade aqui, tem três, olha lá, 200k, entendeu, aí eu já pego esses 200k, e já faço algum, algum brinde, já faço algo, algo mais lucrativo, né, só até vender eles aqui, que eu quero só AP, sem precisão, eu ia derreter pra ver o que acontece, mas vai vir item porco, mesmo talvez sirva pra cá, vale 50k, fácil esses 100 bares, pra vender, e aqui realmente, a erva daninha, que vem muitas na fazenda, e eu não preciso de nada, tem gente que compra, e compre, não ligo, não ligo, batata e milho, é a mesma coisa, não tô mais usando isso daqui, bom, acho que era isso tudo que eu queria dizer, eu acho que o pessoal não vai comprar fragmento de prata tão cedo, coloco o maior preço ainda, ah, não dá, foi servido ali, vai ser, isso daqui, isso daqui não vai dar, vou ter que ir lá levando, vou vender no PC mesmo, então galera, acho que é isso, agora é só juntar dinheiro, ficar juntando dinheiro, e fazer pré-compra, e pronto, eu não vejo mais alguma coisa, alguma motivação no item, de você tentar, criar um item 3, de você tentar fazer alguma coisa, porque realmente, sai muito, 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 muito mais barato, comprar, né, claro, eu dropei aqui, por exemplo, o Oliverto, ah, mas tenta lá, deixar o Oliverto Pri, cara, vou tentando fazer FaceTech, pra dropar aqui, porque eu sei que vai ser difícil, vou tentando, mas ia ser com certeza, muito mais barato, simplesmente, comprar, comprar um Grunutri, comprar uma Luva Tri, até os lugares que eu farmo, etc, 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 eu consegui juntar aí, por semana, 45kk, porque por dia, cara, eu tava fazendo uma graninha legal, entendeu, só hoje, se vocês pararem pra perceber, no meu, no meu inventário de velha, eu consegui juntar 4kk, então, em 10 dias, eu tenho 46kk, sério, tipo, só registrando itens aqui, por exemplo, entendeu, que nem o sapato, e o grunil, e a luva, ah, mas você vai ter que usar, depois, esse, essa luva grunil, e não sei o que, e o sapato, e o elmo grunil, cara, depois, se eu precisar, sei lá, eu compro de novo, mas na verdade, eu vou ter que ir lá, na loja de, no ferreiro, gastar energia, pros itens, etc, etc, assim, pra mim agora, vai ser o que, voltar a fazer as quests, que eu preciso fazer, fazer as madeiras, e ficar fazendo dinheiro, cara, entendeu, eu tenho que cortar um monte de madeira, é juntar dinheiro, e fazer item, e comprar na pré-venda, ah, mas vai ser difícil, vai inflacionar, cara, deixa lá, só tenho que tomar, extremo cuidado, e vocês também, pra não deletarem, por exemplo, o, como é que posso falar, pra não deletarem, quando vocês receberem as cartas, vocês tem que ver, se tem um presentinho dourado, imagina, você vai lá, seleciona tudo, deletar, ah, existem itens, deseja deletar mesmo assim, tipo, vai dar assim, existem itens, que não, que não pode ser deletado, do seu e-mail, porque está comprando alguma coisa, outra conta, alt, eu vou ter que deixar aqui, também, cara, que é um saco, mano, na moral, eu preciso só vir aqui nesse cara, que eu quero ver um negócio aqui antes, né, mas eu tenho um alt aqui, pra fazer reblate e fs, que eu já estou meio que desistindo da ideia, né, até eu posso deixar aqui, pra ver quanto, é, quanto que sai, eu fazer, um elmo, grunil tri, deixa eu até ver aqui, grunil, vamos pôr assim, ó, tem até grunil tete supremo, 240, ah, esse está caro, mas aqui, 81kk, né, cara, eu full do, já vou ficar feliz, quero pagar o dobro do preço, né, pra fazer um grunil tri ali, se, se der certo, o tete, talvez eu falo, ah, não, comprei mesmo, gastei 242k, sai muito mais barato, do que você ficar tentando, 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 e cara, é sério, chega uma hora que é um saco, ficar com as pedras, mas, eu uma vez já mantei 300 pedras de cada um, daí eu tenho que vir aqui gastar, e daí você, só que é aquilo, você gasta dinheiro, o dinheiro volta pra você em forma de item, só que, eu penso da seguinte maneira, se eu puder, comprar um item que já tá pronto, e depois comprar mais joia, por que que eu não compro um item mais pronto, e fico ali sofrendo, entendeu, é sério cara, se você tem chance de comprar uma Liverto, se você levou, ó, se você tá levando 30 dias pra dropar uma Liverto, cara, não compensa você dropar, vai lá e compra uma, você vai, com certeza você vai juntar dinheiro pra comprar uma Yuri, ainda mais com a pré-venda, coloca o valor, coloca lá, 100 a mais só, coloca que você paga um kk a mais na Liverto, na pré-venda, entendeu, coloca o valor e deixa lá, cara, às vezes você consegue, às vezes não, tenta comprar mais 7, mais 5, mais 3, entendeu, claro, se você quiser, fazer essa esculhambação, de, ah, o que tá saindo, mais Liverto 3, quer dizer, mais Liverto mais 3, ou Liverto mais 0, né, mas fica a tua critério, bom, acho que eu já enrolei demais com essa atualização, queria deixar meu ponto de vista aqui bem pra vocês, é, outras atualizações, como Baleia Jubarte, Pesca Imperial, o cavalo agora vem tier 6 e tier 7, cara, tá nos logs, entendeu, conteúdo de caça aberto, você pode usar o Mosquete em qualquer lugar de mapa, pra upar tua life skill lá, pra você ganhar, é, o dinheirinho aqui, né, por dia, só que eu também acho muito ruim, você upar, sei lá, 5 personagens, pra level 60, cara, eu já tô achando ruim demais, que era o Pau Mago, velho, sabe, tipo, complicado, entendeu, se eu tenho em um char, 170, provavelmente eu vou ter 200, 320, e vou ganhar só ali, minhas, 350k, né, aí aqui vai dar o dobro, se eu fizer a mesma coisa com outro personagem, cara, vai dar 140, não vai bater ali, não vai bater ali, o 175k, não vai bater, aqui também, é, essa fama aqui, especial, que é ponto de contribuição, eu não vou conseguir fazer isso com outro char, então, não faz sentido, porque são todos os personagens, então, o ponto de contribuição é o mais chato mesmo, é, pra fazer, o que mais dá grana aqui, realmente, cara, é fazer as habilidades dos personagens, tudo, se eu conseguir fazer artesão com todos os altos, que é chato demais, cara, meu Deus, mas é questão do tempo, se tem altos que eu faço lá em velha, talvez um altos eu consiga fazer aquilo ali, e deu o dobro de dinheiro, do que já dá hoje em dia, mas é aquilo, cara, é uma, né, é só uma, um, não é um adendo, cara, é só uma, ah, como é que eu posso dizer, cara, é só um detalhe, então, é isso, vou ficando por aqui, é, obrigado a quem assistiu, pra quem viu, o que eu achei, o que eu deixei, eu ia fazer isso daqui meio que live, e acabou não pulando, eu fiz meio assim mesmo, chegou bruxa no meio da semana, não sei por que, cara, não sei por que chegou a bruxa, jogou mais um titinho, 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 e acho que é isso, cara, por que que esse espírito negro, não veio a missão do dinheiro, cara, eu acho, espalha aí, caramba, apoio a serende, não sei onde é que está, esse apoio de serende aqui, mas enfim, ai, beleza, então, vamos nessa, falou, fui, e aí, Vamos lá.